E, ô, Tarcísio, o que você acha que vocês, forrozeiros, igual a gente falou, não está tendo um show, né? O show, ele é 95% do faturamento bruto ali do artista, né? Principalmente dos que estão em ascensão. O que você acha que vocês, forrozeiros, essa nova leva do forró, tem que fazer para se segurar, para conseguir manter esse momento que eles estão, para que, quando voltem os shows, quando voltem as apresentações, vocês consigam estar dentro da grade de festivais, dentro não só do Nordeste, mas como aqui também, na parte mais de baixo, nas festas de rodeio daqui, nas vaquejadas de lá. O que vocês acham que deve ser feito entre vocês para que isso não caia quando voltar os shows? Cara, eu acho que, assim, primeiro, acho que tem que ter mais humildade de ambos, de alguns artistas, e deixar aquele negócio de, é, porque eu sou desse tamanho, esse rapaz aqui é desse tamanzinho, então, não precisa... Eu acho que isso, essa diferença, é onde está o defeito. Eu acho que se a gente tentasse se ver mais igual, por quem está em evidência, é fulano escrando, pô, que massa, vamos se unir ali, vamos chegar juntos. Às vezes, uma participação, vamos fazer uma participação aqui. É, eu vou te dar tantinho aqui, porque eu já sou desse tamanho, então, está chegando agora. Eu acho que isso é onde está o erro. E, cara, você falando o que a gente tem que fazer nesse momento, eu acho muito difícil, muito complicado de explicar, porque é um momento que está todo mundo de mão atada, velho. A gente não sabe de realmente o que fazer. O que a gente queria, igual o Sorocaba, você vê, é um cara de visão. O Sorocaba, se você perguntar isso para ele, ele vai te dar 300 mil explicações. Agora, eu não, eu sou lesado. Eu não sei, nem lhe fala. Você não é lesado, você não é, não. Você é muito perto. Eu não sei nem lhe dizer o que eu não vou fazer. Imagina, só o que a gente conversou aqui, dá para perceber que você não é lesado, não. Você é muito perto. Eu acho que nesse momento, nós temos que orar, viu, bicho, um bocado e pedir a Deus. Porque, cara, está complicado, velho. Se você ver a situação do Nordeste, não está músico vendendo instrumentos, músico pedindo uma cesta básica, artista que era grande ficou nada, artista que era pequeno está começando. Então, é uma coisa que, bicho, não sei. Não, mas eu concordo com o que você falou e eu acho que é isso, Tarcísio. Acho que, resumindo o que você quis dizer, é uma união, uma coisa que, tipo assim, vamos todos juntos, vamos todos juntos. Isso, isso que quer dizer, é, se igualar todos. Porque teve, eu usei esse exemplo e vou usar novamente. O César Menotti, ele deu uma entrevista para o Fogo, que é podcast também, e ele falou, hoje, se o Fernando de Sorocaba, ele deu um exemplo, se o Fernando de Sorocaba vendeu um show a 450 mil, eu posso vender o meu show a 350 mil e ninguém reclamar. Por quê? Porque ele fortaleceu o movimento sertanejo, ele fortaleceu aquilo. Então, se o cara está pagando 450 mil sorrindo, ele vai pagar 350 mil para mim também. Então, se tiver essa mentalidade de não concorrência, tirar o ego de lado e pensar que eu fortaleci, eu sou o número um do forró, o número três do forró. Se eu fortalecer o Tarcísio, se eu fortalecer o Natan, se eu fortalecer qualquer um artista do forró, eu vou me fortalecer por consequência. Eu vou levar ele. Eu não posso pensar que não vou dar moral para esse cara. Eu não. Até porque a gente é de um movimento só, né, velho? Que é o forró. Eu acho que o forró, estando em alta para um, não tem como não estar em alta para outro. Eu acho que... É porque a galera não pensa no estilo, a galera não pensa no movimento, a galera pensa no próprio, no artista próprio. A galera pensa, eu penso em mim, foda-se o forró. Não, pô, a gente está num barco só, se afundar para um, aí todo mundo morrer afogado. Já pensou amanhã ou depois, graças a Deus, o forró sempre foi um movimento muito forte do Nordeste. E se o Nordeste parar de ouvir forró? Por exemplo, vai entre o rock lá e come tudo. Que dá viver de quê? Sem saber nem rock, nem nada. E a galera não pensa no movimento, a galera pensa no artista. E como você falou, eu acho que se tivesse mais união, cara, eu acho que seria massa. Mas, fé em Deus, a gente vai chegar lá. Vai. Ei, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanejeiro, eu vou te convidar para seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, vocês vão ver essa capa aí, Renato Sertanejeiro Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist, que eu toda semana estou atualizando com novidades do Sertanejeiro, só as músicas mais tops para você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link está aqui na descrição do vídeo também, então fica fácil de você achar a minha playlist. Então, me sigam lá, me sigam lá. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanejeiro, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no código Prosa e se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas, fechou? É nóis. Tchau, e se inscreva no canal.